Renato, você que acompanha essa discussão, por que os Estados Unidos dão esse apoio incondicional a Israel? Existe uma questão de raízes históricas, a influência judia na sociedade estadunidense é notória. Existem outras questões de alinhamentos históricos que impactam também em alinhamentos militares necessários para a estabilidade da região. Desde a perspectiva da antropologia social-política, naquele espaço do planeta, Israel talvez leve valores mais ocidentais ou valores do que seria o American Way of Life para aquela região que é tão conturbada. Tanto é assim, que trazendo também para a perspectiva antropológica, sociológica, uma das argumentações do Hamas é que ele precisava sensibilizar de novo a comunidade árabe e pop-prasistina, porque o que se noticia muito é que o Hamas estava impressionado com uma possível abertura que já existia no mundo árabe para Israel. De outros países, os Estados Unidos negociando isso. Exatamente. A Arábia Saudita, com o próprio Catarão. Então, digamos, desde a perspectiva das relações internacionais, da teoria das relações internacionais, isso seria uma tempestade perfeita, porque é a confluência do que a gente chama do poder duro, hard power com o poder suave, soft power. Força e cultura convergindo junto para o mesmo conflito. Isso tende a ser muito perigoso sempre na história da humanidade. Você acha que, nesse momento, a gente corre risco de uma escalada do conflito para outros países da região, para o Irã, ou isso está contido por hora? Eu acho que sim. Há um risco. Há um risco por conta dessa confluência. Porque, por outro lado, atores que têm o mesmo modus operandi do Hamas, que não necessariamente estão na Palestina, mas estão em outros países árabes, podem se somar. No caso do Hezbollah no Líbano, né? No caso do Hezbollah no Líbano, que há fortes indícios de que estados como o Irã patrocinam essas ações alhures e por todo o mundo.